Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu vou fazer um vídeo agora explicando pra vocês como é bom a gente guardar carne moída no congelador, tá? Vocês sabem que a carne moída é muito ruim pra se você vai tirar só aquelas porçãozinhas. Você guarda um pacote, como você vai tirar, vai ter que ficar descongelando, descongelando, não fica bem, né? Então, bora pra lá que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, eu vou pedir pra você que tá chegando aqui agora. Se você ainda não me conhece, venha me conhecer. Eu sou a Dona Neza do canal Dona Neza Vovó Arteira. Pode chegar e fica à vontade comigo. Se inscreva, toque no sininho pra não perder nenhuma notificação. Não pule os anúncios, tá? Porque se você pular os anúncios, você não está me ajudando, tá bom? E me siga pra mais dicas aqui, receitas aqui no meu canal, tá bom? Ficarei muito grata com a sua presença, com a sua visualização, com o seu comentário e com o seu joininha. Vou pedir pra você, se você assistiu o meu vídeo, por exemplo, não aparecer o anúncio antes, depois que você assistir, volta de novo que aparece o anúncio, ok? E dá uma pula, gente. Se você vai assistir o meu vídeo e você não gosta de anúncio, coloca ali o celular, deixa eu passar o anúncio e depois você volta a ver o meu vídeo, tá bom? Então, bora lá. Bora ver como eu vou guardar essa carne moída. E aí Tchau! 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 Vamos começar aqui, já comecei ali embalando em um copinho descartável. Vamos então, vou acabar de encher ele. Aqui, bem cheinho, bem arrumadinho. Você vai ver como é prático, olha aí, ó. Já enchi. Vamos colocando nos outros. Tô com um pouquinho de copo, fiz compra ontem, mas esqueci de comprar copo. Aí eu vou colocar nesses copinhos aqui, olha, ajeitando bem. Tá vendo? Vamos ajeitando. Tudo ajeitadinho. Aí. Aí, ó, bem certinho, bem ajeitadinho pra ficar guardadinho aí, olha lá, ó. Ficou bem certinho. Agora. Vou colocar nessa vasilhinha aqui, que meus copos acabaram. Eu vou colocar nessa embalagem em plástico. Vou mostrar pra vocês que eu vou colocar duas porções aqui, ó. Vou colocar essa. Catando bem. Vai ser duas porções. Ajeito essa aqui, bem ajeitadinha. Aí. Fica bem encarcadinha. Agora dou uma torcidinha aqui nesse pacote, que não precisa amarrar, só dá uma torcidinha. E vamos colocar aqui mais uma porção. Bem certinho. Bem certinho, mas essa porçãozinha. Ajeito. Muito fácil de eu arrumar. Agora dou um nozinho aqui, ó, na boca do pacote. Aí. Bem amarradinho. Fica muito facinho pra você acumular no seu congelador. Olha aí, ó. Tá vendo? Dá mais uma torcidinha aqui. Vai ficar mais aconchegante. Isso. Agora eu vou colocar essa outra, quer ver? Nessa vasilha aqui, ó. Essa aqui eu vou colocar nessa vasilha de manteiga. Que você depois pode reaproveitar a vasilha, né? Que é fácil de tirar. Depois você só molha debaixo da torneira. Que essa carne vai sair facilmente e você pode reutilizar pra mais outra vez. Olha aí. Aí, tá vendo? Outra porção. Foi mais uma porçãozinha aqui. Agora nós vamos pra geladeira. Aqui, ó. É tudo gelo. Eu coloco também, tá vendo? Nos copinhos de iogurte. Eu aproveito todas essas vasilhinhas. Aqui é um pedaço de limão que eu congelei, né? Agora a gente precisa, já tá no jeito. Vou tirar todo esse gelo. Vou colocar aqui no congelador. Junto com essas carnes que já estão congeladas. E vamos lá tirar tudo isso daqui e levar ali. Já tirei tudo. Agora vamos colocar as embalagens de carne. Esses copinhos. Gente, depois você tira esse copinho daqui. É só rasgar ele e tirar a carne daqui pra você fazer. É muito fácil. E é umas embalagens muito baratinhas, né? Ontem eu fiz compra. Esqueci de comprar copo, descartar. Por isso que eu tô com pouco copo hoje. Mas vou embalar toda a carninha moída que eu comprei ontem. Tá aqui, ó. Tudo guardadinho. Já embalei, quer dizer. Tá tudo guardadinho. Aí, ó. Tá vendo? Fica tudo bem certinho, bem guardadinha. Congela. E vamos lá. Aqui, ó. É aquele pacotinho. Tá vendo? Vou colocar aqui junto com as carnes que já estão congeladas aqui. Eu já guardei aqui no congelador. Tá congeladinha. Bora lá. Vamos guardar. Aqui, ó. Aqui, ó. Já guardei. Coloquei o gelo tudo aqui. Você está vendo? Essa carne tá congelada. Esses pacotes de carne tá tudo congelado. Aí, os gelos que eu coloquei aqui, ó. Todos os copinhos de gelo, bem guardadinho. Aqui é aquela carne que eu coloquei aqui. E o pacotinho aqui no outro canto, aqui, ó. Pacotinho. E os gelos estão aqui. Bora lá. Minha gente, Deus abençoe vocês. Olha, eu peço pra você deixar seu joinha, tá? E Deus que abençoe a cada um. Um abraço pra vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.